O pequeno expediente oral por três minutos, os vereadores poderão conferir o tema dos três minutos sobre o tema do pequeno espelhado pela hora do vereador Cosme. Eu entendo que quando um vereador é citado com um colega, ele tem direito a palavra. E como o meu nome foi citado pelo professor, eu escrevi para vocês onde está, porque de repente a gente põe todos aqui os vereadores, eu queria que a excelência suspremeça o pequeno expediente provisoriamente, para que os vereadores tenham a oportunidade de participar desse debate aqui agora, porque é um momento único, é um momento hipa, onde os professores do Argueiro, e o professor, pode ver se cair, por favor, e ele também, a professora, que me parece, se cair ali, também, a mãe da Lula, ela tem a melhor oportunidade de debater com os vereadores, porque senão se torna um novo, é solado, nós ouvimos. E aí, a gente não fala, deixa eu ver com vocês saberem qual a opinião do vereador, em relação ao reação, eu queria sugerir que você não se decide, eu sou o plenário, eu sugiro que que tenhamos oportunidade de pelo menos 10, 15, 20 minutos debater, por isso, eu gostaria de ser o primeiro, porque o outro homem fez sinar. Aí você nem se decide, eu estou querendo, eu estou querendo a propriedade, pequeno expediente, eu estou procurando você reagir no entorno. O que está de volta, o melhor do José Paulo? Como eu disse anteriormente, o regime de afrodurado. O regimento foi quebrado, se agora é tratado, o regimento foi quebrado. Então, a subvenção que eu falo é que dentro da discussão, há menos por três minutos para cada vereador e se suprima o que eles pedirem. Em discussão, o requerimento do vereador José Valvo, em votação. O requerimento é sobre o pequeno, em discussão, em votação. Os vereadores se aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Concedo a palavra ao vereador, inscrito Lucas Pérez. Seu Presidente, eu pedi primazia em função de ter... Vossa Excelência é o segundo, inscrito. Terceiro vereador. Não, seu Presidente, pela ordem. Eu já fiz aqui um pequeno expediente dos três minutos para cada vereador. O primeiro vereador inscrito é o vereador Lucas Pérez. O segundo vereador, Lívia Evangelista. O terceiro vereador, José Paulo Machado. O quarto vereador, James Costa. E o quinto vereador, Júlio Massodé. O sexto vereador, da escrita agora, Cosme Araújo. O sétimo vereador, Roque de César. Concedo a palavra ao vereador Lucas Pérez. Está suprimindo pequenos expedientes e cada vereador terá um tempo de três minutos com a possível tolerância para tratar sobre o tempo. Não podemos esquecer que nós somos 19 vereadores. Com a palavra, está garantida a palavra ao vereador Lucas Pérez. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Vereadores. A cela da Fulindade, o prece. Sr. Presidente, no ano passado, nós veio ver um projeto do executivo, um projeto do prefeito, o prefeito do Thiago Ribeiro, que esse projeto tinha reforma das escolas. Esse projeto foi passado por essa casa e nós, da oposição, nós sabíamos que nada disso ia acontecer. de passar o projeto por essa casa e a reforma das escolas acontecer. Eu queria parabenizar aqui, Pascoal, pela coragem, São Poucos, e queria convidar as pessoas que vieram aqui nessa sessão de hoje, não pelo fato de seus filhos estarem sem estudar, mas pelo fato de acompanhar cada vereador que cada um de vocês votaram. O que é que acontece? A escola do Pequeno Pisco, na conquista, se eu não me engano, o vereador Burita até pediu para que eu votasse a favor no ano passado, e eu fui perguntar o valor do projeto para ele, ele não soube me dizer aqui nenhum vereador, e eu me esqueci. Mas eu fui perguntar justamente por causa disso, porque ele me pediu o voto. E nós, da oposição, nós sabíamos que nada disso é o voto de confiança. Mas não dá para confiar só no vereador Burita. Porque nada passa por aí, tudo passa por lá. O prefeito está dizendo, em entrevista ontem com o Gil Rompos, está dizendo que está tudo bem. A educação está boa, o turismo está bom, a saúde está boa. Bom, eu queria agradecer aqui a vocês, como é o nome da senhora? Eu queria agradecer a Silvia, a coragem também da senhora, que vinha aqui e vê cada um dos vereadores aqui, que nós, da comunidade Ilhéus, elegemos, para ver quem é quem. Porque o projeto passa por aqui, o prefeito recebe o dinheiro e nada é feito. Era isso, senhor presidente. Conselho, a palavra que é o livro evangelista. Então, Sr. Presidente, os seus vereadores, os pedidos, os requerimentos, respondem a Sra. Silvia, mas está claro que esses vereadores já solicitaram certas indicações. É bom a Sra. trazer um palco de uma discussão como essa, que até pode se explicar maior o papel do vereador e as coisas que é algo adiante. Porque muitas das vezes as pessoas, ninguém acha que o vereador deve fazer algo com a comunidade, porque esse não é o nosso papel. Mas só o papel é de pedir, de indicar para o vereador, o vereador do Vitor, o vereador dos carros, o vereador dos carros, os corporadores da turista, que já fizeram essas indicações, solicitando que o poder público e o municipal tenham mais providências o mais rápido possível para atender aquela comunidade, com a construção daquela escola. Não entendemos até o momento por que não construíam a escola pela educação. aí a gente precisa ir mais à frente, além do nosso trabalho aqui na Câmara, para que realmente lusem saber por que essa escola ainda não foi terminada a sua escola. Por isso, neste momento, senhor presidente, eu solicito, em vossa excelência, que a comissão de educação desta casa, a comissão de educação desta casa, faça uma diligência no processo do ensinatório desde o início daquela escola até hoje. Quantos pagamentos foram feitos? O primeiro pagamento e o valor do primeiro contrato, porque já teve quebra de contrato, como o professor Pascoal, que já falou. Então, nós precisamos trazer isso a esta casa, e precisamos fiscalizar, porque nós somos fiscalizadores também. Nosso trabalho é de fiscalização aos assuntos do prefeito e das verbas do município, que assim é escrito. Então, solicito, senhor presidente, que a comissão de educação desta casa faça uma diligência no processo licitatório da construção daquela escola, como também do projeto original e do projeto atual para se realmente ver as condições. E também, senhor presidente, solicito que esta casa envie o Conselho Municipal de Educação solicitando do Conselho Municipal de Educação qual as diretrizes de uma escola e o tipo de escola que tem que ser construído naquela comunidade. Porque o Conselho tem essas diretrizes, o Conselho tem essa documentação. Também, senhor presidente, nós precisamos que a comissão de educação possa também, senhor presidente, fiscalizar que também tem atendências aqui. e nós precisamos de fiscalizar isso, da escola de universidade, de aluno e a comissão tem que funcionar. E uma luta minha aqui, diversos presidentes, o ex-presidente vereador, sabe que as comissões normalmente possam fazer o papel da provisão na fiscalização, porque é o papel do vereador fiscalizado. E se não fiscalizar, não sabe como é funcionar. Então, a gente vai ficar sempre trazendo as coisas aqui, pedindo, pedindo, mas não fiscalizar que não vai trazer um resultado concreto para a população. Entendemos que, para mim e para o meu partido, nós temos número 1 do nosso estatuto, que é a educação em primeiro lugar. nós acompanhamos e entendemos. Eu tenho 49 anos de idade e estudo até hoje nas faculdades. Já estou na terceira faculdade, eu estou estudando. Na minha casa, minha esposa estuda, faz faculdade também. Minha filha também. E assim sucessivamente. Então, eu quero que as crianças do meu município estudam e cheguem também na faculdade. porque a educação é o que faz o cidadão melhor cada vez mais. Muita obrigação.